Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando mais sobre organização, mais dicas de organização. Lembra daquelas caixas organizadoras que eu havia mostrado em vídeos anteriores, faz um tempinho já? Olha só como ficaram aqui no meu armário. Estou mostrando para vocês terem uma ideia de estar organizando o seu armário. São apenas inspirações para que você possa deixar mais fácil o seu dia a dia, na limpeza, na organização do seu armário, na organização da sua casa. São dicas assim que tem funcionado para mim e eu tenho compartilhado com vocês. Vamos lá então. Olha aquelas caixas. Essas caixas aqui eu coloquei aqui nessa parte de cima do armário. Embaixo eu não vou mostrar porque eu estou organizando ainda. Pessoal, a organização leva um tempo. Não é de uma hora para outra que você vai organizar todas as suas casas, os cômodos da sua casa. Então, são por etapas. Você deve escolher um lugar, um quarto, onde você quiser primeiramente. Um armário e começar a organizar. Primeiro, para você organizar, tem algumas dicas aqui. Você vai descartar o que faz tempo que você não usa. Bom estado, você pode estar doando. Péssimo estado, você vai jogar fora. É uma dica de organização. A segunda dica foi o que eu estava fazendo aqui. Eu descartei aquilo que eu não precisava. Tinha cremes aqui que já tinham vencido. Já tinha passado da sua validade. Então, não use. Procure olhar os rótulos da validade dos seus produtos cosméticos. Enfim, qualquer outra coisa que passou da validade, você deve jogar fora. Você não pode usar. Fique atenta com isso também. Então, eu joguei fora. Você vai descartar aquilo que você não está usando. Aquilo que você está em bom estado. Pode ser... Aqui eu estou mostrando aqui nessa parte aqui de cosméticos, de objetos, aqui nessa parte do armário. Mas pode... Essa dica pode estar... Você pode estar colocando também no armário, no seu guarda-roupa. Roupas também que dá para estar usando. Que você não está usando mais. Mas que outra pessoa possa usar, você doa. Ao contrário, você pode estar descartando e jogando no lixo. Foi o que eu fiz. Descartei aqui produtos que já estavam vencidos. A segunda dica é fazer a limpeza. E terceiro, separar por categoria ou cores. Então, ou seja, por famílias. Como eu estou fazendo aqui. Então, naquelas caixas que eu havia mostrado. Nessa daqui. Olha que caixas lindas. Então, você pode estar colocando coisas que você mais gosta. Objetos que você mais gosta. Porque elas são bonitas, essas caixas. Dá uma ideia. Aqui eu coloquei as fotos que eu tinha falado para vocês. Só tinha mostrado a caixa, mas tinha dado algumas dicas. Então, eu coloquei aqui o álbum de fotografia. Aqui são joguinhos. Coisas assim que não usa tanto. E aqui também outras partes de organização. Bastante objetinhos aqui. Que a ciência não usa diariamente, digamos assim. Então, por enquanto está aqui. Porque, como eu disse, a organização leva um tempo. Então, é o que eu estou começando a fazer aqui em casa. E aqui naquelas cestinhas que eu havia mostrado. Aqui na parte de tesoura. Aqui tem cortador de unha. Outra cestinha eu coloquei pente, escova. Nessa daqui é uma petisqueira. Que eu havia ganhado. Na época da Copa ainda do Brasil. Não lembro que época que era. Então, é uma petisqueira. Então, eu peguei e coloquei aqui. Esses cosméticos aqui para os pés. O de esmalte. Enfim, acetona. Coloquei tudo junto aqui e marquei. Que são produtos aqui. Objetos que você usa para os pés. Então, eu separei aqui para organizar. E eu achei que ficou bem. Bem bonito assim até mesmo de se visualizar. E fica bem mais fácil de você estar encontrando do que ficar tudo espalhado. Uma coisa longe da outra. Então, separe por categoria. Aqui é produtos para os pés. E aqui em cima, aquelas outras cestinhas que eu também já havia mostrado. Então, eu coloquei aqui objetos que quase não usam. Aqui fios. Aqui eu coloquei CDs. Então, ficou bem mais organizado. Olha só. E bem mais fácil também para estar se encontrando. E bem mais fácil também no seu dia a dia. Quando você começar a organizar na sua casa, você vai ver que vai facilitar o seu dia a dia. Você vai ganhar tempo para você e para a sua família. E essas caixas aqui, eu coloquei aqui em cima para estar mostrando para vocês essas daqui. Mas, como não usa pouco, eu vou colocar aqui embaixo. Essa aqui porta, onde eu coloquei fotos, esses outros objetos aqui que quase não usam também. Eu vou colocar embaixo. Ou pode ser na parte bem alta do armário, mas como aqui não é tão alta. Eu vou estar colocando aqui, o que está fácil acesso para mim. Coisas que nós usamos aqui em casa no nosso dia a dia. Então, aqui está uma dica para vocês de organização. Eu estou mostrando para vocês como ficaram aquelas caixas que eu havia mostrado. São super ótimas essas caixas. Nos ajudam bastante. E são super baratinhas também. Então, ficou assim. Embaixo eu não vou mostrar porque eu estou organizando aqui em casa ainda. Tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo de organização.